Presta atenção, esse aqui é um momento que a gente estava com o pessoal da FIT, que fizemos aí, o Luiz Felipe, ele era um menino de 140 quilos, 24 anos de idade, ganhante. Pensa, uma pessoa grande, enorme, do menino lá. E a gente conversamos com a Vanessa, semana passada nós tivemos aí, sem áudio, semana nós trouxemos a Vanessa. Olha aí, olha o tamanho que era o Felipe, adorava uma Coca-Cola, gostava de comer bastante, olha só, é o Felipe. Isso aí, há sete meses atrás, entrou com os personal, juntamente com a Vanessa, com a equipe da FIT, hoje ele está com 103, ele perdeu 37 quilos. Só no exercício e tirando aí um pouquinho. Dedicação, todo dia igual você, Gainete. Dedicou, colocou na cabeça que queria perder os pesos e realmente o Luiz Felipe, belitato, juntamente com o instrutor ali, o tempo inteiro acompanhando, porque quando a academia FIT, como é o momento FIT, que eu estou falando para vocês, o centro de treinamento FIT, ele coloca sempre, sempre um instrutor para acompanhar o desempenho do atleta. Ou de você que não é atleta, para ter uma performance melhor na vida, para ficar como ele. Como o Luiz Felipe perdeu 40 quilos. Você está com dúvida? Sai do sofá agora, vai lá na FIT, conversa com os professores que estão lá e faça como o Luiz Felipe fez. Esse é um momento muito especial que só a FIT, esse treinamento, pode trazer para você e você pode estar convivendo a cada dia. Sábado, segunda-feira, segunda-feira, eu combinei com ele, com o Luiz e com a Vanessa, para ele contar como que ele começou. Como é que foi? Como é que foi o atendimento lá no FIT? Como que foi? Então, o Luiz Felipe perdeu simplesmente 47 quilos, 140 para 103, 24 anos, 25 anos e hoje tem 26 anos e está voando baixo. Já está pensando em competir. Pense, você está relaxadão no sofá, largadão, gostoso, hein? Esse dia eu andei pensando, no vídeo, já comecei a correr, voltar a jogar minha bola, tal coisa. Ontem eu fui para o sítio, eu andei até bastante. É bem, né? Você vai voltando. É, não pode parar, senão eu começo a ferramar. O que você acha, Danete? Dedicação, né? Não, a pessoa tem que ter dedicação e tem que ter um objetivo, né? Se a pessoa tem um objetivo, ele consegue realizar o objetivo dele, porque para você perder peso, para você ganhar, é dois palitos. Para você perder, é complicado. Então, você tem que ter uma dedicação, você tem que ter uma disciplina bastante, né? Porque não é fácil. Se fosse fácil, está todo mundo magrinho por aí andando, porque é complicado, não é fácil, não. Então, tem que ter meus parabéns para ele, porque eu sei que é difícil. E aqueles, né? Serve de exemplo, né? Tem gente que também é gordita, mas não vou conseguir ser magrinho de novo. Mas é só dedicar um pouquinho. Tá certo.